A gente vai ter uma equipe bem agressiva pelo lado direito, com o Thiago, com o garoto que vem de trás, no caso o Renato. O Marcelo com menos comprometimento tático defensivo, queira ou não queira, pelo que eu vi o Guarani, normalmente ele vai deixar um jogador dentro do Marcelo e esse jogador vai ser um dos volantes, ele jogou com o Criciúma com três volantes, eu acredito que o Lucas, que é o volante central deles, vai ficar incumbido de pegar o Marcelo e o Marcelo vai ter uma zona maior para ele movimentar do meio para frente, porque nós vamos ter uma saída também, quero ter uma saída boa com o Fernandinho, que é o Fernando um jogador que faz bem isso e inclusive vinha jogando na equipe do AES Pitápolis numa estrutura de três zagueiros e também numa estrutura de um atacante, e por sinal nós queríamos trazer inclusive o atacante que jogava com ele lá, que é o Anselmo a mão, mas não foi possível em função do Cruzeiro não ter liberado. Então, estou muito tranquilo, eu acho que o mais importante é que nesse momento de transição da equipe algumas peças já estão começando a ficar à nossa disposição e eu fico feliz de poder usar o Thiaguinho, jogador que não vinha sendo usado praticamente há dois meses. Elion, fala um pouco sobre o comportamento da tua equipe com relação à roubada de bola, os contra-ataques, você estudou bastante isso hoje, com o treinamento de posicionamento, e por sinal trouxe os volantes também como uma surpresa. Essa é a arma do esporte? Olha, eu estou falando de uma situação, você entende, que as pessoas, uns entendem e outros não querem entender. Nós estamos num momento de transição de além, nós estamos num momento de transição de equipe. Não escondi de ninguém, não vou esconder de ninguém, porque eu tinha a intenção de baixar a média de idade do grupo, e a intenção de mudar o perfil físico do grupo, colocando no setor, trazendo jogadores para um setor crucial da equipe, de jogadores de velocidade, em boa velocidade. Então, a nossa intenção sempre foi essa. O trabalho de hoje, de ontem, resumiu primeiramente em posicionamento. Nós vamos começar, nós estamos dentro de um campeonato de irregularidade. E você precisa, primeiramente, ter um bom posicionamento. Se você tem um bom posicionamento jogando fora de casa, como nós vamos jogar, daqui a pouco você usufrui dessa situação. Então, a questão da minha equipe hoje, realmente, é de mudança. Mudança realmente no perfil da equipe. Então, eu quero trazer, eu quero colocar velocidade nessa equipe. Os jogadores que estão vindo, que eu tenho que parabenizar a minha direção, porque os dois primeiros nomes que eu falei de meia no esporte, desde quando eu cheguei, foi Maílson e Willian. Os dois nomes que eu falei, quando eu cheguei aqui, a gente viu que o Willian não era possível, mas o presidente, logo no início, tentou o Willian. A Libertadores ali, atrapalhou muito também, como o Maílson. Por quê? Porque são jogadores, o Maílson nem tanto, são jogadores de velocidade. Então, hoje eu fiz o que eu posicionei a minha equipe, usufruindo da velocidade. Então, eu tenho um jogador que segura a bola, que vai ser o Bruno. Você entende? Eu estou, inclusive, treinando um pouco nessa função também. Eu troco o garoto Paulista, que lá, no último campeonato, jogou com um segundo atacante. Eu estou querendo colocá-lo aqui de primeiro atacante, pelo potencial que ele tem. É um jogador que eu acredito que vai até ser usado durante o jogo. Entendeu? E trabalhando nessa questão, a retomada. Nós, melhorando a retomada, como hoje eu trabalhei e hoje eu trabalhei, essa equipe tende a usufruir da qualidade técnica da equipe. Porque eu tenho jogadores técnicos, alguns com boa qualidade. E eu tenho que colocar em prática um futebol, que é o futebol do momento. Que é você ter velocidade no jogo. Pô, Hélio, você é um cara que lê, você é um cara atualizado, um cara antenado também nas redes sociais. O que mais a gente está lendo ultimamente é que Hélio dos Anjos é retranquilo. É uma crítica injusta ou como você analisa isso? Eu não me preocupo com isso, sabe? Eu acho que o problema é que as pessoas colocam na cabeça, colocam na cabeça, que três a linhas é um time defensivo. Tem um articulista no Brasil que eu lembro que eu li uma reportagem dele, uma coluna dele há uns 15 anos atrás, e ele falando da condição ofensiva que os três zagueiros propiciam. Ele até... Eu não tenho visto ele mais nos jornais que eu li aqui, no caso é o Tostão, não sei o que aconteceu. Você entende? É... A alternativa que os três a linhas te oferecem. Você entende? A alternativa que os três a linhas te oferecem, primeiro, você nunca perde, nunca toma contra-ataque, você entende? Porque você nunca vai estar no mano a mano, porque você vai ser com o terceiro zagueiro. Muito problema dos três zagueiros, e aí as pessoas entenderem, que você perde um homem no meio campo. Você perde um homem no meio campo. Então, por que é que a evolução dos três zagueiros acabou acontecendo para três zagueiros, seis homens no meio campo e um homem no ataque? Por quê? Porque abriram mão de um ataqueante para trazer mais um homem de meio, com chegada. Então, essa questão de você ser atranqueiro, eu vou partir do princípio, né? Que se até o final do ano, até o final do campeonato, nós fizermos, nós fizermos 22 gols, mas é, e não tomarem um, são 22 vitórias. Você está entendendo? Se você ganhar 22 jogos de um a zero, são 22 vitórias, o time está na primeira divisão. Então, mas o problema de você ter um time como eu tenho, porque eu tenho o meu motivo. Eu tenho o meu motivo. E quando nós contratamos os novos zagueiros, nós contratamos os zagueiros, por exemplo, ninguém aqui sabe que Alex Blum e o Gabriel jogaram juntos. Gabriel e Alex Blum jogaram juntos, de dois zagueiros, de três zagueiros, naquele grande time do Santo André. Então, quando eu estou trazendo, os jogadores que eu estou trazendo, eu estou trazendo jogadores para me dar a opção, você entende? De diversificar a equipe. Aí entra outra coisa, que também envolve os três zagueiros. Eu conheço jogadores em meu quarto, defesa. Tanto que é o setor que eu estou trazendo mais jogadores. Então, vocês conhecem o Moacir, eu conheço o Richer, eu conheço o Danilo, que é o jogador que vai chegar. Você entende? Eu quero também, no setor de marcação da equipe, eu quero ter também a opção de jogadores mais rápidos. Por quê? Se você tem jogadores com mais velocidade, nesse setor, você pode jogar com dois zagueiros. Você entende? Quando, como nós temos um perfil de um grupo, os três zagueiros, é a nossa melhor opção no momento, em função daquilo que nós temos. Mas, quero deixar bem claro, quero deixar bem claro, que durante esse campeonato, nós vamos jogar de dois zagueiros. Nós vamos jogar de dois zagueiros. É a hora que eu estiver com o meu grupo totalmente pronto, eu acredito que esse grupo vai estar em condições normais no dia do jogo contra o Asa. Contra o Asa, eu acredito que nós teremos todos os jogadores, inclusive dois contra um dia, eu acredito que eles estarão no nível bom. No caso, o Maílson e o Bala, aí a gente vai ter o leque de opções que nós queremos. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, nós estamos num período de transição. Nós estamos num período de transição. Tem duas equipes do futebol brasileiro que dá uma transição radical esse ano. Duas. Uma é o São Paulo, e outra é o Sport. Transição mesmo, mudança de perfil, mudança de característica de jogador, mudança de... vai ter mudança de estrutura tática agora. É um momento de transição. E nesse momento de transição, eu tenho que ser ponderado. Eu tenho que ser equilibrado. Porque fazer a transição com resultado positivo é muito bom. Fazer a transição com resultado negativo traz mais problemas. Então, esse é o momento agora. Eu não tenho culpa se essa transição está sendo feita no início do Campeonato Brasileiro. Essa transição poderia ter sido feita antes. Mas eu não tenho culpa de não ter acontecido antes. Como eu estou aqui há três meses e sei o que é necessário para essa equipe pintar, nós estamos mudando agora. Mas não vamos pagar a cara, não. Porque nós não vamos. Durante a transição, nós não vamos perder nenhum jogo. Durante essa transição, nós não vamos perder nenhum jogo. E aí sim, nós vamos ficar encaixados do jeito que eu quero. O Elio, me diga uma coisa. Você falou em Danilo. Quem é Danilo? Não conseguiu ele falar por aqui. É a possibilidade de vir um jogador de meio e ir. Você entende? Até escapuliu. Só deu escapuliu do outro Elio. Escapuliu, mas tudo bem. Mas quem é Danilo? Fala aí pra mim. É um segundo volante também. Jogador jovem. Você entende? Foi muito bem no Campeonato Regional. Você entende? A possibilidade de vir em função do negócio do Silvio também. Completa a nossa informação, de onde? De onde? Escapuliu o Campeonato Carioca pelo Ovaria. Elio, você falou aí em mudança de perfil ou diminuir a média de dados. Eu queria falar do Renato. Ele é um jogador em quem você acredita muito. Acho que tem orientado muito também durante os treinos. Principalmente dessas questões de aprimorá-los. Acabamento de jogado. O Renato, o Renato, ele só precisa, ele só precisa de acertar o último passe, o penúltimo passe, porque ele é um assistente, ou então o último. Então é onde que ele se perde um pouco. Então eu estava comentando com ele hoje num lance, acho que pode ser até que seja por isso que você fez a pergunta que você pode ter escutado eu falando com ele, porque não tem como eu falar baixo lá dentro do campo. Eu falei com ele, eu não posso todo dia pegar você, Renato, e fazer 120 cruzamentos, 100 cruzamentos. Eu não posso. O futebol, o trabalho físico para você jogar futebol é totalmente diferente do trabalho físico para você jogar basquete, para você jogar vôlei. O vôlei você faz, é treino de manhã e joga à noite sem problema. Então eu mostrando para ele, olha, então você tem que condicionar também. Eu repeti, essa semana passada ele fez, essa semana ele fez, agora ele tem que condicionar a cabeça dele na hora de fazer o passe, na hora de fazer a assistência, na hora de chutar gol. Eu mostrei para ele que ele chuta gol como o magrão bate o tiro de meta. Ele não pode. Por quê? Porque o magrão para bater o tiro de meta, para a bola subir, você pega o seu ponto, você coloca esse tronco para trás. Aí a tendência é a bola subir. Se você joga o seu tronco um pouco para cima da bola, para frente, a tendência é essa bola não subir. Aí eu falei, você está chutando igual o magrão bate o tiro de meta. Então você tem que lembrar que na hora que você entrar na bola, para chutar, joga o seu corpo um pouco mais para dentro da bola, o tronco para dentro da bola, consequentemente essa bola não vai subir. Só que você no futebol não tem como eu ficar todo dia fazendo isso com o Renato. É humanamente impossível, então é condicionar a cabeça. Tem outro jogador que eu brigo muito com ele, que eu estou batendo muito nele, que é um exímio marcador, que é o garoto Levi. Aí eu falo, Levi, só que o problema é que você rouba 10 bolas e o passo errado seu entrega 10, aí você tem que correr mais, então tem que melhorar é o passo, com os fundamentos importantes. E eu acredito no Renato, porque o Renato tem um poder de ofensivo muito grande, mesmo sendo ainda um pouquinho afoito. Agora é um jogador que eu acredito, que eu aposto, que eu acho que vai crescer desde que ele treine como ele está treinando, e ele treina legal. E é um jogador importante para esse jogo, porque a saída forte com ele também é muito importante. E daqui a pouco vai crescer jogando. Muitas vezes você aprende em cima do erro, e ele jogando é melhor, porque ele vai condicionando também no aspecto de experiência.